As obras da segunda ponte entre Brasil e Paraguai estão adiantadas. A previsão é até o fim do ano a ponte já comece a ser erguida. Fidel Alvarenga e Clayton Souza na tela do BG. Esta é a fase de terraplenagem, em que as máquinas preparam o terreno para começar a construção da cabeceira da ponte. Está um pouquinho adiantado ainda com relação ao que nós havíamos previsto inicialmente. Nós havíamos nos mobilizado um pouco antes da ordem de serviço. A gente já estava com algumas contratações já feitas. Então, quando nós recebemos a ordem de serviço, nossa mobilização foi quase que imediata. E isso proporcionou a possibilidade que a gente avançasse um pouquinho até no que estava previsto inicialmente. A ponte da integração entre Brasil e Paraguai tem prazo de três anos para ser concluída. O custo previsto é de R$ 323 milhões, mais R$ 140 milhões para a Perimetral Leste, que vai ligar a ponte à BR-277. A obra será inteiramente financiada pela Itaipub Nacional, lado brasileiro. Para agilizar o processo de construção da segunda ponte, grande parte dos materiais serão transportados por balsa, entre os dois países, aqui no Rio Paraná. No país vizinho, as obras ainda não começaram. Do Paraguai era previsto ter uma pequena defasagem nesse início de obra. A gente iria iniciar naturalmente um pouquinho mais atrasado do que aqui do Brasil. Um pouquinho defasado. Nós ainda estamos com algum probleminha lá para levar equipamento e material. A Receita Federal está resolvendo essa questão. Essa semana ainda eu tenho notícia que a instrução normativa deve estar saindo. E isso vai facilitar o nosso transporte de material para lá, material e equipamento. A segunda ponte entre Brasil e Paraguai, em Foz do Iguaçu, deve ser a maior ponte estalhada do Brasil. Ela prevê duas torres de 120 metros de altura, 760 metros de comprimento e vão livre de 470 metros. Será uma pista simples, mas com acostamento e calçada. A ideia é que ela seja usada especificamente por veículos de carga, enquanto a ponte da Amizade dê preferência maior ao turismo. E a partir da Amizade dê preferência maior ao turismo.